90 min PT-BR Ligas Nicolas Benedetti, Giovanni dos Santos, Andrés Ibarguin com aval de Valentim, Botafogo quer reforçar seu elenco e busca jogador do América Max. De olho em 2020, o Departamento de Futebol do Botafogo trabalha para qualificar seu elenco e, para isso, tem um novo alvo para reforçar o seu meio campo. O clube tem o aval do técnico Alberto Valentim para acelerar na busca por novos reforços e também iniciar negociações. No primeiro momento, o fogão já tem as informações com relação ao tempo de contrato do atleta em sua atual equipe, bem como valores de multa recisória. Trata-se do meio campista Nicolas Benedetti, colombiano que pertence ao América do México e entrou no radar botafoguense visando a abertura da janela de transferência no começo da próxima temporada. Os primeiros contatos foram feitos por parte da diretoria do Glorioso com o staff do atleta. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Vila Nova, da Rádio Web Total e também pelo jornal diário La Libertad. Nicolas Benedetti O jogador tem vínculo até o fim de 2022 e sua multa recisória no mercado tem o valor de 3,9 milhões de euros para tirar do América de Cali. Mesmo ciente das sondagens de outros clubes, o departamento de futebol do Botafogo está ciente da situação e tem tratado sobre o assunto em conjunto com o representante de Benedetti antes de formalizar uma proposta oficial aos mexicanos. O jogador tem vínculo até o fim de 2022 e sua multa recisória no mercado tem o valor de 3,9 milhões de euros para tirar do América de Cali. Mesmo ciente das sondagens de outros clubes, o departamento de futebol do Botafogo está ciente da situação e tem tratado sobre o assunto em conjunto com o representante de Benedetti antes de formalizar uma proposta oficial aos mexicanos.